Há notícias de que a Polícia Civil de São Paulo deve abrir um novo edital ainda neste ano. Você quer ser um aprovado? Então você pode, só precisa da preparação correta. E o Alphacom tem um curso específico para este concurso. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira no período da noite. Aos sábados, em período integral e aos domingos, são aplicados simulados, um por mês. As disciplinas são língua portuguesa, interpretação de textos, direito constitucional, direitos humanos, direito penal geral, direito penal especial, direito processual penal, legislação especial penal, lei orgânica, lei de acesso, legislação de trânsito, criminologia, raciocínio lógico, matemática e informática. Venha estudar com o melhor preparatório do Brasil. Esperamos pelo seu contato. Nosso horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. E aos sábados, das 8 horas da manhã às 4 da tarde.